A rodovia BR-37M entre Curitiba e Floripa voltou a ser bloqueada. Atenção, informação importante para você, isso aqui é prestação de serviço para você que precisa viajar. A rodovia voltou a ser bloqueada, dessa vez com fiscalização, com gerenciamento de risco para evitar a tragédia. A forte chuva que está atingindo Santa Catarina está causando riscos à encosta, onde houve o deslizamento no fim de novembro, onde duas pessoas acabaram morrendo. A rodovia, neste momento, vamos para a informação certa, está bloqueada para todo tipo de veículo. Quase um mês depois do desmoronamento, o alerta vermelho. Com as fortes chuvas que têm caído na região da Serra do Mar, o quilômetro 669 da BR-376 voltou a apresentar riscos. E com isso, a estrada ficou completamente bloqueada. Aqui na Polícia Rodoviária Federal, é exatos nove quilômetros do local do desmoronamento, o segundo ponto de bloqueio. O motorista que acabou pegando alguma estrada paralela e passando do primeiro ponto de interdição, ao chegar aqui, é obrigado a retornar para Curitiba. Aqui agora a gente tem um exemplo da situação. Esse caminhoneiro, por exemplo, conseguiu passar desse primeiro ponto de bloqueio. Chegando aqui na Polícia Rodoviária Federal, os agentes da Arteres, como a gente pode perceber aqui, já se posicionam na via e orientam o motorista a fazer o retorno sentido Curitiba. A situação tem gerado prejuízos para os caminhoneiros. Esse motorista veio do Mato Grosso do Sul e teve a viagem interrompida. Ele conta que ainda nem se recuperou dos prejuízos gerados pelo tempo parado devido ao desmoronamento do dia 28 de novembro. Fiquei no vermelho, gastei todas as minhas economias que eu tinha, gastando a média de 100 reais por dia. Sem ninguém ajudar, sem ninguém ajudar nada. Gastei todas as minhas economias na estrada parada. Quantos dias? Doze dias. E agora tudo de novo? E agora tudo de novo. Até parece um pesadelo. E o Natal vai ficar como? Estou pedindo adeus para que pare de chover e a gente possa voltar para casa para a gente poder passar em família. Cremildo também ficou preso na estrada nesta terça-feira e pretendia voltar para casa antes do Natal. Eu vi que caiguei em Dourados, Mato Grosso do Sul, estou indo para Gaspar. E agora com a paralisação? Sem previsão de chegada, né? Em nota, a Arteres afirmou que o novo bloqueio foi feito como medida de prevenção para garantir a máxima segurança para os usuários. Ainda não há prazo para a liberação da via. Gente, aqui nós tivemos uma chuva de aproximadamente 50 quilômetros, 50 milímetros em poucas horas. E aí começou a fazer enxurrada na BR-376 e enxurrada atrás com ela a terra. Principalmente essas que descem do morro e esse era o risco. Bom, eu vou ao vivo agora conversar com o repórter Eric Mota, ele está lá na 376. Eric, é o seguinte, muitos caminhoneiros caíram numa fake news, numa informação errada de que a rodovia poderia ser liberada para eles às 9 horas da manhã. Mas isso não vai acontecer, ela está fechada para todo mundo. Essa é a informação, não é isso? Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Riva, muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Riva, essa informação não procede. A rodovia BR-376 não será liberada às 9 horas da manhã e isso é com certeza absoluta. Conversei com o superintendente responsável por essa região aqui da PRF, o Simões, ele afirmou o seguinte, que a rodovia pode ser liberada somente depois das 2h30 da tarde. Por que desse pó de Rivaroli? Porque depende da condição climática. O que acontece? Em cima do morro onde houve o desmoronamento foi instalada uma estação meteorológica. Essa estação está medida a quantidade de chuva que cai. Se cair mais de 30 milímetros, bloqueia uma pista. Cair mais de 50, bloqueia as duas. Foi o que aconteceu ontem às 2h30 da tarde. Para liberar, precisa que nas próximas 24 horas, ou seja, das 2h30 de ontem às 2h30 de hoje, não chova mais do que 10 milímetros. Então, às 2h30, eles vão fazer essa análise. Choveu mais que 10 milímetros, mantém bloqueada. Não choveu, pode liberar pelo menos uma das pistas. Mas acontece que essa informação falsa circulou no WhatsApp e o resultado é esse aqui. A gente não vai se movimentar muito por conta do nosso sinal que está falhando um pouco e a gente está na região da Serra. Mas o Ricardo Cunha, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar agora aqui para a gente como está. Filas quilométricas. São mais de 12 quilômetros de filas de caminhoneiros e poucos carros pequenos que receberam essa informação e vieram para a estrada na expectativa de poder seguir viagem. E, Riva, como a gente viu aí na matéria que acabou de entrar, eles estão amargando prejuízos. Já tiveram prejuízos no último desmoronamento do dia 28 e agora tem esse novo prejuízo. A cada dia parado é o custo de alimentação, é o custo de ter que não fazer a sua viagem. Eles recebem geralmente por entrega, então esses trabalhadores acabam amargando esse prejuízo. Porém, o que está acontecendo? Por que foi bloqueado? Por uma questão de segurança, porque não teve desmoronamento hoje ou ontem, não teve terra na pista. Mas se isso tivesse sido feito lá no dia 28, Riva, hoje os caminhoneiros não estavam tendo esse prejuízo hoje. Se a Artéria e o Litoral Sul tivessem feito esse trabalho de monitoramento, eles não estavam tendo esse prejuízo. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre como podemos evitar esse tipo de acidente. Eu volto para você, daqui a pouquinho a gente volta, Riva. O nome disso é gerenciamento de risco, é análise de risco, é gerenciamento de catástrofes. É tudo que a gente bota num planejamento básico, coisa que não foi feita. O que aconteceu na 277 é exatamente a mesma coisa, a falta de gerenciamento e de planejamento de ações. Ações planejadas e coordenadas. A gente viu a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falando exatamente isso com seus especialistas. Daqui a pouco nós vamos falar exatamente sobre isso. Faltou supervisão, faltou colocar GPS, faltou imagem de satélite, coisa que a gente vem falando há muito tempo. Desde o primeiro dia. Por que é que não tem sismógrafo? Por que é que não tem GPS? Por que é que não tem satélite? Por que é que não tem sensor? E vamos ser bem honestos? A Artéria se fatura bastante, né? Tanto que o prejuízo por dia de bloqueio era de um milhão na Praça de Pedade ali da frente. Um milhão por dia de prejuízo que estava bloqueado. Então tem, né? Existe, é o que eu falo. No Brasil a gente não planeja as coisas. A gente vai fazendo, a gente vai cobrindo a casa quando a chuva cai. Ao invés da gente fazer a cobertura da casa antes da chuva, a gente espera a chuva vir e vai cobrir a residência. Esse é o Brasil. Quando você planeja, às vezes falta. Não, vou ter que fazer maior a minha água aqui, maior a minha telha. Colocar mais duas fileiras. Ok, mas você já está com a casa coberta. No Brasil não. No Brasil a chuva vem, a tempestade chega e a gente pensa, meu Deus, tem que pôr uma lona aqui. Esse é o nosso país. Lamentavelmente é o nosso país. Num estado que tem 70% do seu território, e é o mais perigoso com relação a isso, com possibilidades, a nossa área de risco é de 70% do nosso território. De super risco é 20%. Nossa média com relação ao Brasil é muito maior. Por causa do nosso tipo de relevo. É um estado de muito escalavrado? É um estado escarpado? É um estado que tem três degraus? Litoral. Depois você vai para o segundo planal, terceiro planal. Até assim, é o Paraná. Amém. Amém. Pete.